Canal Abelha Rainha e só a Prole. Pessoal, estamos aqui hoje 12 de 8 de 2023. Aqui deu, há uma semana atrás, deu início a florada do Cipó-Uva. A região aqui é a região Oeste do Estado de São Paulo. Tem como uma das cidades maiores aqui da região é a de Presente Prudente. E estamos aqui, estamos aqui a estar a todo vapor aqui os trabalhos das abelhas. Como vocês podem ver aqui, região de Presente Prudente. Nessa propriedade aqui, é uma área de transição da Mata Atlântica para o Cerrado. Então, nós pegamos uma região que tem muito Cipó-Uva. Então, ele está agora no seu auge aqui, como vocês podem ver. Chama-se Pó-Uva porque o cacho de flor dele é semelhante a uma... Foi o que me disseram, é semelhante a um cacho de uva. Uma flor muito linda, ele dá um mel clarinho. Um mel com propriedades medicinais. Tá joia, pessoal? Mostrando a novidade para vocês aí. Em breve aí, a gente vai ter mel aí para estar comercializando. Tá joia? Um grande abraço a todos. Fica um Deus. Boa sorte a todos aí. Vamos que vamos. Tchau.